Bom, a gente vai de Moira, a gente continua de Ana, qual que é a boa? Selecione o seu herói. Se a gente tivesse um escudo ia ser legal. Tomou um Xablau daqui velho, ok, já tomamos um para o Manolo, ok, já tomamos para tudo, Madoka, Manolo, é por isso que a gente não é. Eu juro para vocês velho, eu vou terminar essa partida e vou instalar o LoL. Acabou, então, isso aí, bom Blizzard, é isso aí, não há cor que aguente, perdi a paciência, não acho legal, não acho divertido, tá? O que é, eu estava ganhando muito e aí vocês não conseguem me balancear e me dão de DC, é isso? Ah, esse cara tem que perder uma partida e tomar um DC, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, não é divertido, não é divertido. Isso aí, é, meus parabéns aí, Jeff Kaplan e toda a equipe de desenvolvimento. Já é o terceiro desconect hoje velho, minha conexão está impecável velho, a live nem pisca. O que está acontecendo velho? Chat, fala comigo, fala comigo, será não velho, vamos conversar aqui, o que está acontecendo velho? Eu nunca tomei DC na vida, nunca? Nunca tomei DC. É por causa do evento? Porque o servidor está, está zoado? É por causa do evento? Está todo mundo tomando aí? DC? Vou baixar LoL velho, vou jogar LoL. O pessoal fica famoso jogando LoL, hein? É só, é, me falaram que é só instalar LoL e ficar gritando e batendo na mesa e chamando de cabalo, como é que é que fala lá, ô rapaz lá, ô argentino? Cabalo imundo? E ser banido? Quanto mais ser banido, mais viewer você tem. Cabalo imundo? Né? Cabalo imundo? Cabalo imundo? Isso aí velho. Fala comigo, acontece isso com vocês chat? Acontece com vocês? Tudo enquanto é Kido jogando. Joga paladins. Não? Que paladins velho? Mas aí Alkibot, dá pra subir de suporte ou não dá pra subir de suporte? O que é que eu faço da minha vida? Pior que o pessoal que vem no canal só quer assistir Overwatch velho. É sério. Tem aí 225 pessoas assistindo. Se eu vou streamar outro jogo, aí fica 40. Vocês já tomaram esses DC velho? Minha conexão não nem piscou velho. Perdão. Minha conexão não nem piscou velho. 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 Minha conexão não nem piscou velho.